Hoje é dia de Natura, tem um pedido grande aqui, último pedido ciclo 15, tem produto de empório, vamos para o vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sejam muito bem-vindos ao canal para a abertura de caixa da Natura. Era pedido do ciclo 15, pedi ali no último dia, no apagar das luzes do ciclo 15, fiz um pedido razoavelmente grande, mas é grande, só que quase tudo um item só. Vocês já vão ver qual é, tá gente? Quero pedir quem não for inscrito, gosto desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, receber as notificações, quem estiver assistindo, se puder, eu fico muito agradecido com o seu like, tá bom? Então vamos ver, gente, tem duas caixas, tá? Tem uma que eu acho que vai ter, assim, quase só um produto, vocês vão ver, vocês vão ver que eu já vou mostrar. Não sei se eu falar que eu pedi um só produto, se alguém adivinharia qual produto que é, acho que não. Não é um produto tão comum, mas vamos ver. Mesinha posicionada, vamos abrir as caixas. Gente, se der pra ver, a hora que eu baixar bagunça, vocês não reparem que eu tô esvaziando de nível a estante aqui e tô colocando produto, então eu trouxe umas caixas com perfumes aqui no chão. Não sei se vai aparecer ou não, mas é que eu tô organizando, tô no meio da organização, tá? Ó, vamos lá. E é, gente, produto que eu comprei, tá quase todo aqui. E aí? Eu peguei 30 unidades, gente, do Madeira em Flor. É, com os frescor Madeira em Flor. É um perfume, assim, da Natura. Acho que é um dos que eu mais vendi, assim, até hoje, na Shopee e tudo mais. Então, vamos lá. Resolvi investir. Estou com medo de olhar a validade. E já estou bem preocupada que estou vendo um 2022 aqui. Peraí que eu vou pegar a lupa e ver direito. E é isso mesmo, gente. Já vai vencer em 2022, tá? Mês 9. Pum, 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 pum. Eu achei que ia se vencer lá pra 2025, 2024, geralmente, né, se transpôr. É, tudo isso mesmo, gente. Infelizmente, vai vencer em menos de um ano. Então, vender rápido, né? Ai, ai. Então, tá. Então, esse carregamento aqui é só de Madeira em Flor, que tem 28. Pelo que eu vi aqui escrito na caixa, 28 itens. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 28, tá? 7 vezes 4, 28, gente. É assim, né? Então, eu vou colocar a caixa aqui e vou lá buscar a próxima, tá? A próxima caixa está aqui aberta. Essa tem mais variedadezinhas, né? Vamos ver o que eu pedi. Então, como eu pedi 30 madeira em flor latinha, 28, gente. Ó, mais um. Não, dois. Tava na minha mão. Então, 30 madeira em flor que vai vencer em 2022, gente, tá? Quem for comprar aí, já fique sabendo esse detalhe, né? Mas tá bom, né? Não é esse ano, é daqui 11 meses. Vamos trabalhar e vender. Aí, gente, resolvi pegar mais três Kayak Urb, que na minha eu vi que tem as imbatíveis. Tavam diferentes, assim, pra cada pessoa, né? Eu não sei se a pessoa ou região e tal. Teve gente que era a cada cinco, pagava um pouco mais barato que o meu, mas no meu caso era a cada três, tá? Então, eu peguei mais três Kayak Urb. Muito bom ele. Peguei de mamãe e bebê o sabonete líquido cabeça aos pés. Então, desse... Ah, veio papai e bebê. No meu veio papai e bebê, gente, tá? Validade. Dois mil e vinte e três. Seis de dois mil e vinte e três. Tá bom. Acho que é papai e bebê, mas tá tudo certo. Aí, também de mamãe e bebê, eu peguei mais um conjuntinho daquele que tem as três colônias. Com cinquenta ml escada, tá? Que tava na... Na imbatíveis também. A gente tinha direito a duas. A dois, duas. Eu tinha pego um lá no primeiro pedido e peguei um agora nesse segundo pedido. Também no empório, gente, eu peguei um Ecos Buriti, que esse aqui é porque eu tinha vendido lá na Shopee, tá? Tá fazendo reflexo, né? É que eu mudei um pouco a posição da câmera. Olha, quando eu fui gravar a revista, uma revista do Boticário que eu gravei ela e postei já aqui no canal, eu... Eu... Eu mudei a posição da câmera, gente, e aí... Eu não acertei mais, tá? Da câmera não, é, do tripé. Gente, vocês não vão acreditar que esse Ecos Buriti veio vazando, gente. Primeira vez eu acho que acontece isso comigo na Natura. Desde que eu tô tirando um batom que veio todo estragado, destruído, assim... Que eu acabei nem trocando, esse aqui eu vou ter que falar. Olha, gente, veio todo vazado. Peraí, que tá difícil esse tripé aqui, ó. Me acertar com ele. Olha, que... Olha aqui. Todo vazado, gente, tá? Molhadinho, assim. Será que tá quebrado? Ou só vazou? Então, aí... É... Vamos terminar aqui, daí eu conto, tá? Lá que eu já entrei em contato com a Natura ontem, tô com duas ocorrências abertas lá, então isso vai ser a terceira. Mas eu já conto, pera. Aí do Empore também, então, eu peguei... É, dois cremes de 200, desse ameixa de flor de baunilha, que uma cliente tinha me pedido aqui no presencial, e esse aqui de 200ml eu não tinha, né? Com tanto que eu tenho aqui. Mas daí eu peguei dois desse pra vender aqui, tá? Pra uma cliente, ela quer dar de presente, eu ia ficar com pra ela. Peguei pra mim mesma, que tava no Empore também, mas... Eu acabei de... Eu acabei de abrir um novo, mas pra ficar de reserva, porque eu uso muito, gente, que é a do Crolos, o refil do demaquilante bifásico, tá? Não sei se vai sair de linha, não sei porque que tava no Empore, mas tava no Empore. Tinha o completo, né? Mas como eu já tenho aqui, eu peguei o refil e não é nem pra venda. Esse aqui é pra guardar pra mim mesmo. Não achei que tava tão barato, mas, né? Não, é no Empore, gente. Aí peguei uns refis do Ecos Frescor. Não tava no Empore, propriamente dito, mas ele tava em algum desconto que eu não sei falar pra vocês, acho que desconto progressivo, né? Porque conforme eu mudava a quantidade, mudava os valores. E saiu um preço muito, muito, muito bom. Muito bom. Se não tivesse muito, muito, muito bom, eu não teria comprado. É uma coisa que eu nunca vendi, mas também nunca nem tive, eu nunca nem tinha visto, gente. É bonitinho, ó. Vamos ver como que é? Aqui ele vem. Ó, ele vem em plástico, tá? Então é o refil de 150ml. Nossa, parece que é bem menos aqui, né? Olha, é muito curtinho, gente. Ó, tem o tamanho nos meus dedos. Minha mão é pequenininha. Que bonitinho, gente. Então é o refil do Frescor. Eu peguei seis. Eu peguei dois de castanha. Que eu acho que eram os disponíveis, que tinham alguns que estavam com valores mais altos. Então eu peguei os que estavam com os valores mais baixos. Dois de açaí. E dois do lançamento aqui do Isch Pink. Olha. O Isch Pink, eu comprei um só, né? Lá no lançamento e vendi já, gente. Lá no Shopee. Fiquei sem estoque. Agora eu vou anunciar, então, esses refis. Vamos ver como que é desse aqui. Olha que graça, gente. Muito legal, né? Que legal. E a economia é maravilhosa. Aí, em resgate de pontos, não consegui a sacolinha. Queria mandar sacolinhas novas lá, não. E aí, peguei os creminhos, tá? Em resgate de pontos. Foi tudo nesse creminho. Não veio nenhuma amostra, não veio nada. E o que mais veio aqui foi a revista. A revista do ciclo 18, que eu sei que já tem aí, né? Pela internet, tudo. Aí, como eu gravei no boticário, algumas pessoas gostaram e pediram pra eu gravar. Vou gravar, tá, gente? Essa aqui. Vou tentar. Vou tentar gravar essa daqui também. Sei que muita gente não gosta, não gostou, que eu coloquei revista. Mas também tem muita gente que gosta. Então, a gente vai fazendo, né? Um pouco de cada. Agrada um pouco aqui, desagrada um pouco ali. E assim caminha a humanidade. Ah, deixa eu contar pra vocês, então, o que eu falei que tô com uma ocorrência aberta lá na tour. É o seguinte. Passei esse pedido, tá? Último dia de ciclo. Comprei coisas de empório e tal. Aí, logo depois, gente, esse Ecos, que eu não sabia que ia vencer já em 2022. Esse Ecos Madeira em Flor, abaixou muito o valor do que eu tinha pago no empório. Abaixou 11 reais e pouco, gente. Eu comprei 30. Eu fiquei arrasada. Eu falei, mas como assim, gente? Não pode. É, poder? Pode. Mas, é... Não sei. Não é estranho você... A gente compra uma coisa que tá ali o valor e, de repente, o valor muda. E eu achei estranho, assim, é. Pra dizer o mínimo, eu achei estranho, né? Como que eu posso explicar pra vocês? Eu sei que vocês podem me dizer, não, a Natura faz o que ela quer com o preço. Sobe, aumenta, assim. Só que, tanto assim, e pro mesmo ciclo, é... Eu sei... É... Ai, gente, não sei nem explicar. É muito, assim... Não é justo. Justo isso. Você compra um valor, aí você vai vender, uma pessoa compra... Olha a diferença, gente. É, do meu pedido aqui, ficaria R$350,00 a menos. Olha a diferença do look que eu poderia ter. Ou agora, gente, que comprou mais barato, com certeza vai vender bem mais barato. Talvez eu nem consiga vender esses que eu comprei, gente. Sabe? Tá. Beleza. Faz o que quiser a Natura com o preço. A gente aceita. Se quiser, se não quiser, não vende. Beleza, eu entendo isso. Tô ciente que pode não ter nada, mas... Vocês sabem que eu nunca quase ligo nada, assim. Até devia fazer mais isso, né? Mas aí, ontem eu não aguentei. Falei, ah, não, gente. Aí, ontem eu, então, liguei lá, expliquei a situação. Falei, ah, eu quero deixar registrado. Eu sei que talvez não dê mais pra eu cancelar meu pedido, né? Porque não receber a caixa não tem isso, porque eu moro aqui em prédios, porque eles já recebem e tudo bem. Ah, e eu não queria cancelar, mas eu quero que seja revisto, que eles deem uma... Ah, pelo menos explico. Falei, ah, é assim mesmo? Eu vou falar, tá bom. Acho que não vai dar nada, gente. Eu vou falar que eles têm direito de mudar o preço quando quiser. Mas eu quis mostrar que eu fiquei decepcionada, assim, com esse negócio do preço que você compra num dia, na outra hora, na mesma hora, tá outro valor? Como assim? Né? Ah, sei lá, estranho. Não dava nem vontade de comprar mais nada. Mas tá tudo bem. Aí a outra coisa que eu deixei, falei, ah, vou aproveitar já e vou deixar registrado sobre a pré-venda, que era desse ciclo que começou agora aqui pra mim hoje. O ciclo 16, né? Que eu fui selecionada na pré-venda e falei lá, ó, tentei todos os dias, por todos os navegadores, tudo. E todos os dias dava erro, um erro. Nem lembro que erro, 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 erro. Aí ela registrou, falou que ia fazer o registro, que daí eles iam, por eu ser diamante, ela falou assim, gente, não sei se é só diamante, então, que tem esse privilégio. Acho que não, acho que não. Já vi outras pessoas falando. Que aí vai mandar, é, pediu desculpas e vai mandar os brindes como forma de reparação. Quer dizer, ia pra análise, né, pra ver. Não sei, eu acho que eles devem ter algum sistema que eles saibam que eu tentei logar, pus a minha loginha e usuária senha todos os dias ali e dava o erro. Ficava carregando e dava o erro, né. Pode ser que eles tenham como verificar isso e mandar. Em relação ao valor, que eu paguei o valorinho e na sequência tava outro valor, eu sinceramente não sei, gente, mas eu acredito que não vai dar em nada, tá. Mas foi isso, eu fiquei assim... Eu já... A gente, quando a gente já tá meio, né, não tão, assim, entusiasmada, acontecem umas coisas ainda. Que, ai, meu Deus, falar, ai, não, 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 não. Eu nem sou de fazer. Por que que eu fui pedir, né, mas é porque eu tive muita venda dele mesmo na Chupi e quis aproveitar. Porque não é um produto que tem sempre, tem de vez em quando. Apareceu no Empor, eu peguei. Mal sabia eu que o preço de, sei lá, quisiam reduzir na sequência, assim, se eles revisarem, igual eu falei pra ela, pode até me mandar como vale pontos, maravilha, vou. Daí eu coloco como se eu tivesse pago aquele preço que tava mesmo, né, o preço tá até hoje lá, aquele mais barato. Não é justo, gente, dentro do mesmo ciclo, dentro do tudo, assim, não tá escrito lá que é uma promoção relâmpago ou algo aqui do dia, ou uma promoção diferente. É dentro da mesma promoção. Dentro da mesma promoção, um produto mudar de preço. De repente, de uma hora pra outra, de um minuto pro outro, mudar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Claro, existem as promoções relâmpago, promoção ali do dia, uma promoção aqui, outra ali, acabou a promoção, faz outra promoção. Num ciclo tá um valor, num ciclo tá outro, tudo isso aí eu entendo. Agora, você comprar uma coisa que é dentro do empório, dali da promoção, e de repente tá um valor, tá outro? Que segurança que a gente tem pra comprar, então? Não, se você não sai dali um minuto, vai tá outro valor mais baixo. Vocês entendem? Por isso que eu resolvi deixar registrado lá, tá? Mas já, assim, o não a gente já tem, né? Já imaginando que possa não acontecer nada, e eu paguei mais caro mesmo, e boa. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou gravar aqui a revista, tá? Pra quem gostar, assim, fazer meus comentáriozinhos aqui dos produtos, dar uma olhadinha aqui. Nessa aqui é do Campanha 18. Natal Natura. Eu acho que é a primeira revista do Natal. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado ainda mais dessa abertura de caixa. Se vocês tiverem opinião, sugestão, o que quiserem aí falar. Se já aconteceu com vocês de pagar o valor e, de repente, o valor lá mudar. Eu acho que já, porque eu já vi, gente, pessoas comentando, assim, que aconteceu também. Fazer o quê, né? É isso. Tem horas que a gente consegue pagar lá o mais barato do que antes, a gente fica feliz. Tem horas que a gente pagou o mais caro, daí a gente não fica tão feliz. Faz parte, né, gente? Não tô desanimada por causa disso. É claro que o bar que é grande, gente. O bar que é grande. Se eu tivesse comprado dois, cinco, né? Ia ficar, mas não tanto. Agora eu comprei o máximo que deu, que são 30, né? E aí a coisa fica um pouco mais assim, fala, ai, ai. Mas, então, tá, gente. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.